Música Durante o início do mutirão do INSS em Pontes de Lacerda, o presidente da instituição, Alessandro Stefanotto, falou a respeito do novo sistema que será implantado no INSS pelo governo federal, que será a telemedicina. Nessa semana nós já vamos testar a telemedicina aqui, de forma mais simples, mas que funciona muito bem, está funcionando no resto do país. E certamente, Pontes de Lacerda vai ter telemedicina aqui, de forma definitiva, para que os seus cidadãos não precisem sair daqui até Cuiabá ou outra cidade para ter acesso a uma perícia. Graças a Deus, as pessoas vão ficar mais em segurança, gastar menos e ter o INSS mais próximo. Essa é a nossa intenção. De certa forma, a gente percebe que é um grande investimento e é o primeiro da região. Sem dúvida nenhuma, quando eu fui procurado, né, para os vereadores, para que a gente pudesse fazer aqui um mutirão, imediatamente nós identificamos que seria muito importante não só fazer um mutirão, porque o mutirão é muito importante, desafoga, as pessoas podem vir, não tem que viajar tão longe, mas nós temos que ter uma saída definitiva. É muito difícil lotar médicos. Médicos é uma mão de obra rara no país. Você pode pagar o quanto for, é difícil. Normalmente eles querem ficar nos grandes centros. Então a telemedicina vai fazer com que aquele médico da região sul, do INSS, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, que estão numa condição melhor, equilibre também o jogo aqui. A gente não pode ter um Brasil tão desigual em que o brasileiro que está em São Paulo tem um atendimento melhor do que o brasileiro que está em pontos de acerto. Não, tem que ter um atendimento mais ou menos parecido. A gente percebe de certa forma, presidente, que há uma preocupação de quem está procurando benefícios, principalmente aqueles que pouco têm acesso à internet. Fica naquela preocupação. É confiante a telemedicina? Sim, é confiante a telemedicina. Nós vamos ampliar nosso atendimento também para as agências dos Correios, para aquele benefício por incapacidade rápida, o antigo auxílio-doença, para que toda cidade tenha uma agência do Correio, nem toda cidade tenha agência da INSS. Mas podem ficar tranquilos. Para ser muito sincero, a telemedicina hoje tem se demonstrado mais rápida e com resultado melhor para o segurado do que até a presencial. Então a gente está muito feliz com o resultado. Nós fizemos mil telemedicina no mês passado, em fevereiro, e estamos para terminar, nesse mês, 10 mil, com muito sucesso. Então, Pontos de Lacerda acaba sendo internalizada nesse contexto e certamente todos os cidadãos daqui vão ter acesso a um serviço melhor, um serviço melhor federal. O Estado está presente, o Estado tem que ajudar as pessoas que precisam. E aí